Olá meus amigos, vou mostrar pra vocês agora Talvez seja uma ideia boa Pra alguém que Tá construindo um muro Tá construindo alguma obra assim Que não tenha muito excesso de peso Alguma coisa assim mais 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 pequena como diz Então, nós temos aí uma amostra Eu mesmo Projetei esse Esse bloco aí Então pra vocês verem Esse bloco aqui O tamanho dele Olha O tamanho dele é 50 50 por 50 Vai sobrar No meio um espaço de 20 centímetros 20 centímetros Então Nesse espaço de 20 centímetros Você pode nascer aqui O pilar Nasce o pilar Aqui entre meio Então Fica uma dica importante aí Pra gente que vai fazer Alguma coisa assim Leve Exemplo Um muro Você vai fazer um 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 muro E você precisa colocar Um bloco Então Você corta Com 50 centímetros O tamanho que você quiser fazer O teu bloco 60 O tamanho que você quiser Então Pra reaproveitar As colunas armadas Que a gente Costuma Usar E fazer em muro Então Essa coluna armada É a coluna de Olha Aqui está mostrando Com 14 Ele está Entendeu 13 13 Então ele é 13 Por 7 13 por 7 Então Essas colunas de 6 metros Que a gente compra Na material de construção Ela já vem pronta Ela é soldada A única coisa Que o estrivo dela É 25 O espaço Mas assim mesmo Dá pra gente usar Então Usar Do fazer em muro Coluna Aonde é uma Uma obra leve Entendeu Não é uma coisa Muito pesada Que não tem Laje Essas coisas Encher de peso Em cima Então Essas Coluna armada Viga armada Que dizem aí Entendeu Essas aí Sempre quando você corta Vai sobrar Uma pedaceira Sobra aqueles pedaços De ferro E esses pedaços A maioria Você acaba jogando Até pro lixo Alguém joga pro lixo Então se você cortar Os pedaços Aqui com 50 centímetros Você vai acabar Montando Um bloco E esse bloco aí Você pode utilizar ele Do jeito que você quiser Então Você acaba amarrando Ele nos cantos Aí Entendeu Dá um ponto De arame Nos cantos E olha Fica Beleza de bom Entendeu Olha como é que ele fica Aqui ó Você vê Ele vai ficar Numa espessura De 8 centímetros Também dizer a ferragem E o concreto Você faz A grossura que você quiser 15, 20 Ou 30 O que você desejasse Achar que está bom Então eu costumo fazer Mais ou menos com 15 15 mais ou menos Está bom Até 20 Conforme O que você está fazendo Então Fica uma dica importante Para você Para reaproveitar A ferragem Entendeu Não joga Esse estoco de ferro Que você pode usar Para fazer Um bloco Desse aí Está vendo Então Foi uma maneira Que eu encontrei De reaproveitar O estoco de ferro Então eu vou usar Naquele muro Que eu mostrei Para vocês ali Esse tipo de bloco Eu vou usar Esse bloco Então O meu espaço Lá na terra Que eu fiz Aqui o bloco Está com 50 Lá eu fiz com 60 Está vendo Então 60 Ele vai ter 5 centímetros Nas beiras Para não pegar Na terra Não pegar na terra E não ficar O ferro Encostado na terra Para não vir a ferrujar Beleza Então Você pode usar Isso aí Pode usar Na obra aí Esse tipo de bloco Beleza Então eu peço Para vocês Que estão acompanhando Meus vídeos aí Se inscreva no canal Dê um joinha Põe nos comentários O que você achou da ideia Se você gostou Não gostou Qualquer uma coisa aí Coloca nos comentários Se eu puder Até ajudar você Em alguma coisa Eu respondo aí Beleza Não custa nada Você dá um joinha Me ajuda Aí nos vídeos Beleza Tchau Tchau